Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, eu gostaria de contar pra vocês um pouquinho de como é que foi que eu comecei o canal, tá? E agradecer a cada um de vocês que estão inscritos, mas vamos lá. Há mais ou menos dois anos atrás, eu resolvi criar um canal de jogos, porque eu vi que o SEMP, né, o Sanders Multiplayer, tava falindo. É, tinha muito poucas pessoas jogando, mais ou menos umas 10 mil só, e isso é pouco, tá, pessoal? E daí eu não sabia o que fazer, porque, porra, eu jogava aquilo lá desde 2002 ou 2005, agora não lembro que ano que era. Acho que era 2005 mesmo. E, nossa, eu sempre fui muito ligado no GTA, sabe? Desde pequenininho, que eu jogava com meus amigos no videogame, no Play 2, lá, o GTA Sanders. Eu ficava pensando, pô, será que não existe o GTA Sanders online? E daí quando eu descobri o SEMP eu fiquei, sabe, admirando aquele negócio e fico gloriando. Aí eu queria fazer que o live era popular cada vez mais. E jogar, porque, porra, era muito foda. E, conforme o tempo foi passando, o pessoal foi deixando de jogar, porque foi lançando jogos novos. E aí ele ficou pra trás. E aí eu criei o canal com o intuito disso, de tentar aumentar, assim, de alguma forma, o número de players do SEMP, né? Mas aí o tempo foi passando, criei o canal dia 21... 22. Ah, 22. Ó, me corrigiu, meu amor, obrigado. 22 de abril de 2012, é, o canal já tem 2 anos de idade, é bastante tempo, e mais de 400 vezes, pessoal. Então, vocês já ouviram a minha voz falar, daí galera, tudo beleza, mais de umas 400 vezes. Pouquinho, né? Bom, mas isso não vem ao caso hoje. Eu queria aproveitar esse vídeo e agradecer aí aos 25 mil patriarcas que estão inscritos no canal. Eu realmente não sei como agradecer vocês, porque, nossa, eu queria ter gravado um vídeo assim, quando eu tinha chegado a 100 inscritos, tá ligado? Só que eu tinha muita vergonha, ainda tenho muita vergonha, principalmente pra ver que eu tô duro aqui, eu mal me mexo pra falar com vocês. Mas... Tá não. A minha reação quando eu cheguei a 100 inscritos foi muito louca, sabe? Tipo, eu nunca pensei que o canal ia conseguir chegar a 100 inscritos, eu pensava que o projeto não ia dar certo. Mas, chegando a 100 inscritos e vendo até onde a gente chegou hoje, eu tô muito feliz que ele tenha dado certo. E por ter cada um de vocês sempre me suportando aí, me dando aquele suporte foda, deixando o like de vocês, compartilhando o vídeo com os amigos de vocês, e sempre aí estando presente comigo, de alguma forma. Mas então, muito obrigado a todos, a esses 25 mil patriarcas que ainda estão comigo, e aos outros 25 mil que virão, infinitos que virão, porque tem que vir muita gente aí, pô. Vai vir. Tem que crescer o legado aí. E, como uma forma de agradecimento, eu e meu nomeário fizemos um vídeo bem boadão, tá? O que tá mais que uma prank, aproveitando que a gente tá no mês do Halloween, em outubro. Não, o vídeo é primeiro, então, é, não conta, mas foi o mês passado. A gente gravou um vídeo muito foda, tá, pessoal? E você não tá vendo aí agora. E nesse vídeo, eu tava vestido de... Samara. É, e a gente pegou e assistiu muita gente do bairro assim. Vocês vão ver agora. Oi, meu. Oi, meu. São duas, meu. Deixa ela te sair, hein, tivinha. Vai. Oi, liga aí pro pai, pá, né? Vamos lá. Foi Zé Foi Zé O que você quer, o que você quer? 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 O que você quer?